Ei, gente, tô vivo, vivo depois de ontem, bebi demais, nunca mais tinha bebido desse jeito, fui na onda de cara de lua, agora se requebendo lá com uma pulmonha, fui na onda dele e me lasquei. Você só vai dar um oi, um pouco ou volta? Sei lá, se eu volto ou não volto. E eu bebi demais, sabia? Bebi mesmo, dancei, tem uma hora que o povo achava que era viado, outra hora achava que eu não era, eu não sei não, não posso beber desse jeito não, bebi muito. Sim, tô com a mesma camisa mesmo, antes que vocês falam, vocês observam tudo. Com a mesma camisa, só trouxe duas camisas e duas bermudas pra Marcelo, só vim apresentar o passaporte, aí fui ficando, 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 pronto. E agora eu tô aqui, mas amanhã eu tô voltando pra penezer já hoje. Tô indo encontrar a cara de lua, olha ele ali, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, fala um negócio pra você. Os seguidores tudinho, dizendo que você me botou no mau caminho pra tomar cachaça, deixa eu terminar, e ontem um pessoal, tava na dúvida, perguntando se eu era bicha ou não era. Por causa do requebrado que você me fez. Viu? O requebrado que você fez com o Victor, não foi comigo não, meu amor. Não foi não? E foi com quem você já perguntou, com essas coisas? Vim a filha ali. Fazer o quê? Vim ali, rapaz. Tá doido, Maxab, já vai todo desmantelado, é duida. Hoje eu não vou beber não, já tô limpa peneiro. Isso é uma perdição esse menino. Deus me livre. Eu não bebo mais nem hoje. Rapaz, bota cima também em cima da cara não, tipo, você assusta assim. Eu sou lindo, viu menino? Tá com dinheiro numa conta ela? Tô, tô cheio. Eu quero saber que história é essa desse fã clube que disse que a gente tá namorando, que a gente é um casal. E já me disseram que é você que anda fazendo isso pra me conquistar. Max, isso é assim. Gente, eu vou mostrar aqui. O seu clube é doido. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um print aqui. O outro mulher mandou pro Lucas, que eu tava pegando o Edinho. Mentira. Mandou o print, eu vou postar no meu. Não, você tá batendo não, meu filho. Vem lá fora. Não, hoje aqui é zero, é zero. Tá abriu, nem jogo tem. Gente, eu vou botar aqui um print que disseram de mim e o Maxãozinho aqui. Fizeram um pontudo com a gente. Vou botar aqui, vou botar aqui. Por isso que eu postei o negócio do Caio Castro. Caio Castro mandou pro Carlinhos, o Carlinhos me mandou. Aí ele disse, não, mas você se parece mesmo com o Caio Castro. Caio Castro, você se parece? Você parece que tá mais pra Caio bagaço, meu amor. Caio Castro, senão... Caio Castro parece eu, ó. Tá doido aí, sério? Tá doido aí. Tá de beleza, ó. Olha, sério? Você é todinho empada, menino. É o quê? Tá sério? Você é todinho empada. É doido. Olha, a cara da bicha parece um balde, é valido. Cada um como Deus fez, viu, irmão? Olha, mas bacia pra lavar a roupa, não é? Não é pra bem feitinha. Eu sou bem feita mesmo, porque eu tô gestante e nem a pinta. Olha, não é pra bem feita. É gestante e não é pra gestante e não tem que mal empeita. Agora é a parte principal, a conta. Se vira, cara de lua. O quê? Vai botar a minha parte e ele aí, viu? É com ele aí, viu? Cada um com seus problemas. Não. É com a babuína aí, viu? Ela vai botar a minha parte. Ela vai botar a minha parte. Veja aí, Moxerraiz, se você bota alguma coisa. Cada um com seus problemas. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Dois reais não faz isso. Aqui, dois reais. Pui. Sai daí. Se liga. Pega as coisinhas dela pra dar os boys, pra ele pro macho, que ela é dessas. A conta não pagou, eu tive que botar a parte dela. Tive que colocar a parte dela. Não foi não, vocês dão, é meu. Tive que colocar a sua parte. Foi, me dei, me dei. Porra, rapaz. O que é, boneca do Chucky? Gente, olha o que ela, você que fez. Você já foi atrás de Carlinhos. Mentira. Olha, bicha, você quer pegar o bumbum. Olha, o Carlinho tá botando o grupo aqui, olha. Ah, bota aí, olha. Gente, eu fico tão feliz em saber que são meninos que cresceram juntos. São meninos que se conheceram e no começo eles eram amizade de transformar-se em um motão lindo que tanta gente tosse. Eu, particularmente, fico muito emocionante. Não, 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 não venha não com esse pão com shark não, pra mim não. Oxe, nada. Não, não venha não com essa pão com banha não. Você fique espalhando isso pra todo mundo que eu vou lhe processar. Viu? Você venha nessa. É, venha, viu? Não é não, boneca do Chucky. Vocês tão brincando mesmo. Ei, cês tão mandando o mundo direto pra esse negócio de shippo com o Maxwellzinho. Tem nada a ver não, viu? É brincadeira. Não vai nada de Carlinho, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só resenha. É brincadeira. E aí o Isaldi que eu mandei ele tirando onda. Não, gente. Tá doido. E aí o Maxwellzinho parece um abacaxi. Tem nada a ver não. É só brincadeira, gente. É uma amizade transformar-se em um motão lindo que tanta gente tosse. E eu, particularmente, fico muito emocionado em saber que eles estão tão felizes. Parabéns, Roma. Roma. Viu? Ei, tem nada a ver não, viu? Esse negócio de romar, não. Esse negócio de shippo, apito, piquito, sei lá o que é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver negócio de romar. O Maxwellzinho parece só um abacaxi, mal descascado. E a praia é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Negócio de shippo, romar. Eu, hein? Tô fora. Nada a ver. O povo aqui tudo mandando romar. Parabéns. Feliz. Nem parabéns. Tô completando um ano, não. Mano vai sair em novembro. Tem nada a ver de parabéns, não. Parabéns, felicidade. É brincadeira, gente. Tem nada a ver, viu? Ei, nunca recebi tanto direct te dizendo a soma, se a soma, romar. Nem tá barrando. Brumado, hein? Marquezine, Neymar. Pelo amor de Deus, minha gente. Tem até uma coisinha melhorzinha, não. Marquezine, péssima, empada, não. Tem isso na cabeça de você, pelo amor de Deus. Você não vai andar de carro aí, não, viu? Toda vez que eu sou bom esse cara, eu lembro que eu sou pobre. Tem que tomar um banho, porque tem 30 dias que eu tô com essa camisa. Vou usar mais 30. Ó, vem aí. Pelo amor, beijo.